É carnavalesco, fale quem quiser Pichulé, intérprete oficial aqui da Paraíso do Tuiti, falando com o site carnavalesco. Pichulé, como é que está sendo essa experiência de gravação do samba para o carnaval de 2024? Está sendo uma experiência maravilhosa, eu debutando na Tuiti, com um samba maravilhoso, e eu não tenho palavras para expressar a minha emoção e a minha felicidade de estar fazendo parte do grupo especial e da gravação do grupo especial com o Belíssimo Samba do Paraíso do Tuiti. Só tenho a agradecer. E o que o público, principalmente o torcedor da Tuiti, pode esperar dessa faixa? Pode esperar um belíssimo samba, uma belíssima gravação. Esperem que venha coisa boa por aí. E para você, como intérprete, trabalhar com o samba é encomendado? Muda alguma coisa? Tem alguma diferença? Não muda muita coisa, não. A responsabilidade é a mesma e até porque fica até mais fácil para a gente trabalhar o samba. A gente vem acompanhando a confecção desse samba até o momento da gravação. Então, não tem mistério nenhum. E entrosamento com o Mestre Marcão? Ah, a gente trabalha no olho. Se olha, já foi, olhou, já foi. É de boa. Mestre Marcão é um grande mestre, o qual eu respeito muito, reverencio o Mestre Marcão pela capacidade e pelo profissionalismo dele. Então, sintonia perfeita já com a bateria Superson. Sintonia perfeita. Pichulé, bateria Superson, Superson e bateria... e pichulé. É isso. Para a gente fechar aqui, queria que você mandasse um recado aí para o pessoal que torce aí pela Tuiti, para o carnaval de 2024. Minha comunidade do quilombo do samba. Tenho certeza que vocês vão cantar na Avenida um belíssimo samba. E acreditem, o pichulé vai dar tudo de si para que tudo corra bem no desfile. Um beijo e muita habilidade, meu povo. E aí, pode dar uma palhinha para a gente? Pode, sim. Liberdade no coração, o dragão de João e Aldir, a cidade em louvação, nesse morro do Tuiti. É muita habilidade, meu povo. Valeu, meu quilombo do samba. Tamo junto.